e agora vamos fazer a ilha do olho o peitinho e você vai observando a tonalidade sabe que é muito escuro eu apresento a sobrancelha o tom da sobrancelha repete aqui nos cílios repete aqui ele repete na bola do olho aqui não importa você observar aí tem uns cabelinhos para baixo você faz assim recadinho rápido para você se você quer aprender a desenhar em 2023 olha só depois não vai chegar no final do ano vai ficar chorando ai não aprendi cara esse ano você vai aprender a desenhar mas para isso você precisa colar no negão aqui colar em mim não lá ele lá ele mas enfim você tem que clicar na descrição aqui do link tá e fazer a sua inscrição aproveita que está barato a preço de pizza você deixa de comer duas pizzas aí e adquira o nosso treinamento beleza tamo junto vou te aguardar lá vamos continuar a aula aí 'mr 67 é um brininho e um 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 sé de grader que vão não precisava, mas eu criei vou tentar fazer a bola mais mais clara do que a iris deixei a bolinha essa bolinha pequeninha, não esqueci o nome dela essa pequenininha, a menina dos olhos deixei ela mais pretinha do que a outra em volta a outra em volta clarei mais um pouco vai sim, os contrastes apesar que aqui não mostra mas aqui eu sempre gosto de deixar essa bolinha do lado mais clara aí aqui eu posso criar uma sombra aqui pronto depois eu passo o pincel ok vou tentar fazer essa aqui também deixei as belas em volta vai dar um pouquinho assim né na beirada eu gosto de crescer mais deixar no meio mais claro sabe para criar esse volume esse tipo criar um volume na bolinha do olho para ficar mais realista na lateral do olho você vê que eu deixo ele sempre tremidinho para ficar mais realista entendeu e você deixa muito retinho fica muito muito artificial quando você deixa ele mais tremidinho fica mais realista porque você já cria uma sombrinha aqui quer ver porque aqui no meio tem um claro aqui tem um olho tem um branquinho aqui você pode fazer aqui com o pincel o pincel um degradê para a cacariana depois você pode se você quiser ser mais caprichoso também uma borrachinha se eu passar aqui de novo para limpar você vê que já ficou já ficou o brilho mas na próxima aula a gente vai mandar bala aí no rosto na sombra tá ligado e aí o que você está achando curte para partir e aí e aí Tchau.